É MUITA BARRE! Fala rapaziada! Mais um vídeo aqui no canal visão das comunidades Já chega dando like e se inscrevendo no canal para trazermos mais conteúdo sobre as favelas. Vamos para o vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar como aconteceu a guerra entre a facção Amigos dos Amigos que dominava o Morro da Chumbada, e o Comando Vermelho. Chumbada é uma comunidade do município de São Gonçalo, entre os bairros de Mutondo e Galo Branco. Em 2005, a comunidade era comandada pela facção Amigos dos Amigos. Após a morte de um de seus principais líderes conhecido como Bocão, por ordem de Luiz Queimado, chefe do CV em São Gonçalo, que antes comandava a favela, a guerra estourou. Segundo informações, Bocão assumiu o Morro Falido, comprou amamento, botou drogas de qualidade causando até fila nas bocas de fumo. No entanto, Luiz Queimado exigiu uma porcentagem do lucro, e o Bocão negou, pois foi ele que levantou o Morro. Bocão foi preso, e dentro da cadeia, Bocão foi espancado até a morte a mando do Luiz Queimado. Irritado com a morte de seu companheiro Bocão, os traficantes do Morro da Chumbada deram golpe de estado e se uniram a Rocinha, Vila do Pinheiro e São Carlos. E passaram a integrar a facção ADA. Após a morte de Bocão, a Chumbada foi liderada por Ney e Dodô, ambos irmãos de Bocão, e tinham como homem de confiança o Danny Boy, que era a frente do Morro. Após Japão ter se unido na favela da Rua da Feira no Barro Vermelho, ele expandiu os domínios do ADA em São Gonçalo, e se uniu com o Levir da Alma. A Chumbada era uma das poucas favelas comandadas pela facção ADA em São Gonçalo, além dela, tinha a Rua da Feira e Morro da Alma. Após cerca de quatro anos sob o comando da facção ADA, traficantes do CV invadiram a Chumbada. A tomada liderada por Bacuri do Menino de Deus, durou apenas três dias sob o controle da Chumbada, que temendo reforços da Rocinha e São Carlos, deixou a Chumbada e acabou morrendo numa emboscada da polícia no mesmo morro. No dia 3 de outubro de 2009 após três horas de tiroteio, a Chumbada teria sido tomada em parte por Nenequinha, frente do Morro Menino de Deus na época, junto com Dudu do Morro do Escadão e TH do Jardim Catarina. Eles também tiveram apoio da favela da Coruja, e complexo do Cubango em Niterói, além de Morro da Mangueira e Jacarazinho. Vamos entender um pouco mais dessa guerra. Quatro anos após perder o controle das bocas de fumo do Morro da Chumbada, o traficante Luiz Paulo Gomes Jardim, o Luiz Queimado, um dos principais líderes da facção Comando Vermelho em São Gonçalo, iniciou a guerra pela retomada dos pontos de venda de drogas no local. Preso há mais de 18 anos, o criminoso irmão de Luiz Queimado, o Paulinho Madureira, e filho de Maria Helena Gomes, a vovó do pó, que estava em liberdade condicional desde julho de 2003, após ficar presa por mais de uma década, controlava o Morro Menino de Deus, juntamente com a família, desde os anos 70. Luiz Queimado e Paulinho Madureira deram a ordem para que um dos integrantes de sua quadrilha, identificado pela polícia como Nanequinha, invadisse a chumbada. Segundo levantamentos da polícia, a guerra na região teve início quando o traficante Reginaldo Alex da Conceição Simão, O Bocão, foi morto por antigos aliados, dentro da cadeia. Segundo a polícia, revoltado com a morte do Bocão, o irmão dele conhecido como Ney se aliou à facção ADA, e tomou o lugar dele na chumbada. Meses depois, Ney foi morto em confronto com a polícia. Quem assumiu o compromisso de vingança foi outro irmão, conhecido como Dodô, porém, Dodô foi morto nos acessos da chumbada. Na madrugada de um sábado, cerca de 80 homens saíram do Menino de Deus e iniciaram a guerra que deixou mais de 11 criminosos mortos. Três presos e moradores feridos. Os traficantes do CV teriam recebido apoio de comparsas de morros de Niterói e do Rio. Além de Nenequinha, Indoba e Dudu, que foram os três expulsos da chumbada pela família de Reginaldo Bocão, deram apoio a guerros traficantes conhecido como Guigui, Gaguinho da Coruja, TH e Tuil. O tiroteio durou cerca de três horas e assustou os moradores, que ficaram impedidos de sair de suas residências por ordem dos traficantes. Três moradores ficaram feridos no confronto, entre eles, um garçom. Ele voltava do trabalho quando teve o carro cercado pelos bandidos. Levado para o alto do morro, ele foi torturado e esfaqueado no peito, mas conseguiu fugir. O garçom foi socorrido por médicos da SAMU e levado para o hospital. Policiais do 7º Batalhão ocuparam a comunidade e apreenderam duas metralhadoras, uma pistola e uma granada. Em confronto com a PM, um criminoso conhecido como Contexto foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Após a facção AD a perder o controle da chumbada, traficantes pediram reforço para o morro do São Carlos e Rocinha. Porém, segundo informações, o reforço foi enviado e conseguiram retomar o morro, mas pelo fato do AD a ficar cercado de Comando Vermelho na região, não tiveram forças para se manter. E o Comando Vermelho tomou de vez o morro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe o seu comentário sobre o assunto, ou uma sugestão de vídeo para trazermos aqui. Não esqueça do like e de se inscrever para fortalecer o canal. Valeu e até o próximo vídeo.